O velho morreu ainda não, vai tá vivo ainda, viu velho? Vai tá vivo. O que é que é isso, o baiano? Salve galera do canal, aqui é um jogo que eu peguei no meio, gente. Aqui Eduardo Pernambuquinho e Baianinho de Mauá, eles combinaram aqui, eu acho que é 10 mil pra quem faz 10, gente. O jogo no pau, aqui eu tava no meio do jogo, eu não gravei, eu comecei a gravar, agora tá 7x7 esse jogo aqui galera. Vou filmar o finalzinho pra vocês aqui, vai um pouco de lado aqui, porque... Um detalhe aqui, o Pernambuquinho ganhava de 7x3 esse jogo, tá 7x7 agora. Esse jogo vai na mão pra vocês. É, o Pernambuquinho preparou na veia bola aqui. Esse Pernambuquinho dá conta aí, ele já abre 8x7 nessa aí, vamos ver. Aí, 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 passou uma bola boa o Eduardo Pernambuquinho, hein? E eu acho que ele sentiu um pouco a pressão, que tava 7x3, o Baianinho deu 4 seguidas. Eu acho que tava 7x2 esse jogo aqui, viu gente? O Baianinho escapou de sobrar dessa bola aí. E a mesa aqui é um pouco durinha, viu gente? Não sei se o Baianinho vai matando essa bola, não é? É, Fábio, mas eu tô aqui, ó... JPorque introduca a plaia e aqueleządiche. Fábio, c takie chá, ק 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 ק好 א� ownedו, ק 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 Pack Circa 아니gam, ק ק ק ק ק ק ק קק W Там mà没有, אבלyeah, משhold sz Baby when will... 43y? Meu Deus do céu Isso é pra matar a torcida do coração 8x7 É galera Jogaço aqui Pena que eu peguei só o finalzinho Desse jogo aqui É galera 8x7 É o Fernando Pernambuquinho Tem muita emoção nesse finalzinho do jogo E o Pernambuquinho Enfrentando o Baianinho no pau Sem partido nenhum O Pernambuquinho Tá levando o partidinho da mesa O Pernambuquinho jogou nessa mesa Antes que o Baianinho Vai na mão pra vocês Vamos Faça um pouquinho Vamos É um toque limado, é um toque limado 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 Sim, é um toque limado Esse retinho aqui não aguenta A Brick está no final da série A Brick está no final da série A Brick está na série Será que esses cinco passou aqui? Vamos ver aqui. Já sobrou tudo aberto para o Pernambuquinho. Chance do Pernambuquinho, mas está esse quatro mexendo azul. Hum, ficou daquele jeito. Ah, não ficou não. Azul andou um pouco mais. Cara do Pernambuquinho. E o cinco também não ficou. Aquela maravilha também não, cara. Jogo tenso, jogo caro. Cara, aqui é cinco mil de cada, galera. Dez mil para quem faz dez. Isso é para nervos de aço. E aí? Será que o Pernambuquinho tem peito dentro da bola descolando aí? Jurador, vai quando veja o queijo. Pernambuquinho. Gão de boda. Acho que foi... O que que é, eu acho? Ele não se prontificaram. Não, acho que... É, não. Não, acho que... Obrigado. Não, mas aí... Não, até é muito... Vamos ver que o senhor dorme, o Pernambuquinho dá conta de matar. Vem preparar essa... Nem matou... E aqui... Acho que parou do jeito pro Baianinho. Parou na contramão do Baianinho. O Baianinho é canhoto e ele vai ter que se esticar todo pra jogar essa bola. O Pernambuquinho escapou dessa descolada, hein? Geralmente essa descolada põe o 2 dentro da boca, né? Se o Baianinho cortasse a bola, mano... Agora tá muito arriscado. Bela defesa do Baianinho. Bela defesa do Baianinho. Rapaz, essa bola no Pernambuquinho já tá olhando pra ir pra dentro, né? Aqui, fizeram aqui um... Fizeram um... Tipo de um ringue aqui, galera. Puxa pra cá. Que é isso? Lleva aí? O cara vai jogar e tem que sentar no... Segura um pouquinho aqui. É... O Pernambuquinho foi até dar um gole na água aqui que o jogo tá tenso, galera. Aí, 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 aí... Essa sobrou. Aqui o Baianinho só tem que escapar na branca Mas aqui com o taco da força do Baianinho E a torcida aqui Doida aqui o pessoal todo Na torcida Tem muita gente apostando nesse jogo aqui É galera 8x8, não vamos ter emoção Aqui galera A verdade é que com a emoção É mais gostoso Aqui o negócio da emoção É pro cara ter os nervos de aço Pra Ver quem tem mais nervo Pra fechar essas séries Essa série Oi 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 O pessoal jogar nessa mesa aqui Essa é a pior caçapa que tem na mesa Pegar um biquinho Pode ser que enrosca na boca É o fernambuquinho já sabe que jogar devagar é perigoso aqui Pode enroscar dentro da caçapa É o fernambuquinho Não Pernambuquinho não é assim É o fernambuquinho que o taco forte Sabe que se errar Ele tem que deixar a branca encolada lá Pela vez é aí Porque já sempre dificulta Poder versar Mas falhou numa bola boa o pernambuquinho Agora vamos ver quem se sai melhor nessa defesa aí Será que o baianinho vai com a dedo nessa bola aí O que que é isso baianinho de Mauá Ah E lembrando galera Que eu não filmei nessa série Estava 7 a 2 Para o pernambuquinho O pernambuquinho se lamenta O pernambuquinho não pode deixar se abater Porque se eles Se eles sobrar uma Ele pode nem jogar mais Será que o baianinho já vai para dentro nessa bola? Que jogo hein gente É Emoção pura aqui nesse jogo aqui Baianinho jogando Baianinho e pernambuquinho Jogo de altíssimo nível hein Olha Pernambuquinho pegou mal Ele deu sorte desse 10 ter colado aqui Essa bola verde tá boa De matar e descolar a preta Ela sai que ele já vai para dentro Ai 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 Levou sorte Bom Deu sorte que colou Mas assim Ai 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 Se parar no ângulo certo Vamos ver se tem ângulo Essa bola aqui Para descolar o 6 O ângulo tinha Faltou foi matar Rapaz Será que nós vamos com a negra Nessa partida aqui Nessa série Quer dizer A bola 10 Tá boa Para o furo também Se ele quiser ir no 10 primeiro Também tá bom Vamos ver se o baianinho O baianinho é a bola que ele gosta Né gente Facilidade para matar essas bolas tortas Que que é isso O baianinho Só que não foi o suficiente Não foi Ele queria puxar com efeito Para preparar o 6 A bola foi bem matada Mas não foi eficiente Não ganhou o jogo Se lamenta baianinho de Mauá De ter matado uma bola Difícil dessa Acho que ficou difícil Até para cruzar essa bola Tanto que ele jogou Só colando aqui É galera Vamos ver quem tem mais Nevo aqui Nesse jogo Apertou o baianinho Novamente Que repique que deu Chance do baianinho Fechar a série E agora Que que é isso Baianinho de Mauá O baianinho deu uma virada Espetacular aqui Gente É Que que é isso Baianinho Baianinho não Está morto não Olha lá Fernão Bocinho Olha lá Bola do dinheiro Não tem nada roubado Não tem nada roubado Ele falou que estava Ele falou que estava 7 a 1 7 a 2 7 a 2 Baianinho Que que é isso Baianinho 7 a 2 O bem não morreu ainda não Vai estar vivo ainda Viu Vai estar vivo Que que é isso Baianinho Ainda bem que eu filmei a final desse jogo pra vocês Viu gente Meu Deus 7 a 2 Estava com o Eduardo Pernambuquinho Que que é isso Clecinho É galera Passa aí Eu botei mais 1.500 Mais 1.500 1.500 O baianinho falou que estava 4 a 1 atrás Ele botou mais 1.500 É Esse baianinho aí O bicho tem sangue de barata Que 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 é isso Que que é isso Clecinho É galera Passa aí Deixa seu like Que esse Esse finalzinho de jogo aí Valeu a pena Eu só não deu pra eu filmar o jogo todo Porque eu não pude Ok galera Vem lá pra coteira Que arrumou Baianinho de Mauai Galera Passa daí Deixa seu like Obrigado